No famoso quadro Zebras na Copa do Brasil, tivemos apenas um vencedor dessa vez. Juventude e Vasco ganharam os seus jogos, então eles não vão entrar aqui, né? Mas quem entrou nessa foi o Atletique, que venceu o Volta Redondo. Olha, eu não vou dizer que é uma zebra, porque eles estão na mesma divisão. O regulamento ali, meio que colocou os dois juntos, né? E aí o Atletique venceu o jogo em casa, né? Com Volta Redondo, mas são equipes da mesma divisão, o que é meio estranho, porque tem São Raimundo de Rolami, que está na 4ª divisão, que ganha o jogo como visitante, e também tem o Tocantinópolis, é, é meio estranho esse aí da Copa do Brasil. Bom, parabéns ao Atletique, é um time que está bem montado, acho que bem estruturado, assim, para poder montar grandes coisas aqui no Brasil. Sabe que eles até têm um consultor italiano para poder ajudar o time. Parabéns aí, virou o SAF recentemente. E é isso. Agora que você já terminou o curta, eu vou falar um pouco sobre esse clube aí, porque esse clube aí, ele tem chamado bastante atenção aí na... Tanto no futebol mineiro, quanto no futebol brasileiro aí, nacional. E é um clube que eu acho que merece, sim, alguma... Que fale sobre ele, né? Ele conseguiu um dos acessos aí da Série D para a Série C, vai estrear a Série C ali, é um time que parece ser bem forte, tanto em questão de estrutura, questão de SAF, questão de revelação de jogadores, é um time bem interessante aí para você começar a dar uma olhada. Enfim, dê like, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá. Solta a vinheta! Apesar do Atleti, que parece ser um time novo aí, recentemente, de futebol mineiro, ele não é tão novo assim, ele é até um pouco antigo, é um dos clubes até que, tipo, estavam lá, acho que... no destaque num momento e depois pararam de ter destaque. Mas sim, é bem recente o seu acrescente aí do Atleti de São José do Rei, é um clube que, como eu falei, é de uma cidade de Minas que até tem muito desenvolvimento e que, antes mesmo, era treinado pelo Roger, né? Eu lembro do Roger, né? Esse time aí, deu muito bem, levou o Atleti, que pelo menos caiu entre os quatro primeiros ali, sempre foi fazendo boas campanhas, esse time do Atleti de São José do Rei, então tem que ficar, assim, de olho nele. Esse ano, assim, é um ano especial, que é um ano que vai estar na Série C, né? Que é um campeonato que vai estar, acho que, 20 times. E também, acho que, agora que acabou de passar na Copa do Brasil, vai jogar a segunda fase. Então, é um time que você tem que olhar muito pra ele, né? Porque ele tem bons nomes, ele consegue surpreender em alguns jogos. E aí, a gente tem que ficar de olho, né? Realmente, é um time bem interessante. E, olha, eu vou ser bem sincero, eu não tenho tanto conhecimento assim, mas eu lembro de algumas jogadas de marco que esse time fez pra chamar a atenção. Entre eles, foi chamar o Louco Abril pra ser o seu grande nome pra chamar a atenção aí, tipo, vender camisas e tudo mais. Eu lembro que o Louco Abril antes de se aposentar, ele chegou a jogar nesse clube aí no Brasil. Até que foi bem. Depois ele teve uma passagem lá no futebol do Espírito Santo, que eu acho que até fez ele repensar em voltar pra eles encerrar a cabeça por lá mesmo. Mas, ele teve essa passagem no São José do Rei, né? Que chamou outros grandes nomes também, mas hoje ele se mostra um projeto sério porque ele tá tentando sim crescer no futebol nacional. Um projeto parecido com o Mirasol aqui em São Paulo, sabe? Então, eu acho que foi um projeto bem interessante. Foi uma dele interessante porque ele perguntou um Volta Redonda, que é um time, assim, até que bem estruturado, acho que do Rio de Janeiro, tem se mantido na Série C, quase subiu. Então, é um time que até tá forte, consolidando com uma quinta força, né? Futebol carioca. Porque é difícil, só tem quatro times lá. Quinta força pode ser qualquer um. Às vezes pode ser o Duque de Caxias, pode ser o Macaé, às vezes pode ser o Madureiro, e às vezes pode ser esse Volta Redonda aí. Então, é isso. E parabéns aí ao Titi, que passou de fase. Até vem fazendo uma campanha muito boa, até, no Campeonato Mineiro. Mas vamos ver o que vai ser feito pela frente. Enfim, dê like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Desculpa por não ter muito conteúdo hoje, mas vamos lá. Falou, canal cruz!